Olha o assunto que nós vamos tratar agora, olha o assunto. Em tempos modernos, né, dizem que tem facção, e tem, né, pelo que a gente assiste, inclusive aqui nesse programa, facções das mais diferentes, turma das mais diferentes. E um desses faccionados, ou um dos big boys do mundo do crime, da facção, o líder de facção, ele assassinou um policial militar e teve a prisão feita, rapaz. No vídeo que você está vendo, inclusive, foi do dia e do momento em que este faccionado, esse líder da facção, assassina um policial militar. A senhora está vendo ali no vídeo? Pois bem, ele assassinou um policial militar, esteve foragido e agora, como bem você está vendo ali, ó, GCCO cumpre a prisão de líder de facção por tráfico e morte de policial militar. Prepara o Didio e me confirme com imagens aqui do estúdio, se o Didio já estiver. Estou vendo, o Didio está pronto. Didio, eu vou te colocar no ar. Primeiro, eu quero que você confirma aí. Esse policial militar foi executado aqui em Mato Grosso ou em outro estado? E sendo em outro estado, não diminui a gravidade aí desse crime. Bom dia de novo, Didio. Bem-vindo. Vamos lá, Popão. Foi assassinado em São Miguel do Guamá, no Pará, onde esse rapaz com o nome de Pedro Henrique, que tem o vulgo dele como PH, líder de facção criminosa, lá no estado do Pará, ele deu ordens para que o policial fosse morto durante aí a simulação ou tentaram aí dizer que seria um roubo em andamento. Mas, na verdade, o policial que faria aí segurança ou estaria trabalhando para um empresário na região nordeste ali do Pará, ele acabou aí sendo surpreendido por um grupo criminoso e ali ele foi executado com diversos tiros a mando do PH ou Pedro Henrique. O Pedro Henrique, pela Polícia Judiciária Civil do Pará, ele já era procurado pelo tráfico de drogas e por ser líder de uma facção criminosa naquele estado ou naquela região. A partir daquele momento que expediram seu mandado de prisão, a inteligência da Polícia Civil, esperta como sempre no estado do Mato Grosso, através da gerência do combate ao crime organizado, prenderam ele no residencial Nilce Pais Barreto, que fica ali nas margens da BR-364, do Cuxipó. Mas quem vai explicar para a gente sobre essa prisão, sobre a atitude dele e o mandado de prisão é o doutor Gustavo Belão, titular da delegacia ou da gerência de combate ao crime organizado que pertence à Polícia Judiciária Civil. Tidjo, Tidjo, permaneça no link. Eu adiantei agora há pouco para a audiência. Você vai tratar de um assunto e por isso que você tem o apelido de cracaço. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar do empresário Igor, empresário esse. Que sofreu um acidente automobilístico e lá atrás você foi o primeiro jornalista no segmento jornalismo policial a fazer uma afirmativa bastante severa. Você pontuava que o Igor, a matéria que vai ao ar daqui a pouco, ele poderia não ter morrido em função do acidente e sim de outra morte. Nós ficamos bastante apreensivos com a sua afirmação. E daqui a pouco a matéria onde o que o Tidjo pontuava em dezembro está confirmado em perícia. O empresário, por nome de Igor, que sofreu um acidente automobilístico, foi perfurado 42 vezes. Mas disso eu falo daqui a pouco, que agora eu quero finalizar esse assunto que o Tidjo iniciou. Prey, senhores, por favor. A gerência de combate ao crime organizado prendeu na manhã desta terça-feira um criminoso foragido do estado do Pará. Após informações trocadas entre a polícia civil daquele estado e a gerência de combate ao crime organizado, foi possível localizar esse criminoso aqui na cidade de Cuiabá e prendê-lo. Contra ele foram expedidos três mandados de prisão. O principal, esse criminoso era investigado e apontado como um dos autores do crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ocorrido em outubro de 2023, lá no Pará, em que um policial militar foi morto na ação desses criminosos. Os outros dois mandados de prisão referem-se ao crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico e também um mandado de recaptura, pois esse criminoso é foragido do sistema prisional lá do estado do Pará. As informações trocadas também entre a polícia civil do estado do Pará e a GCCO levam a identificar esse criminoso como um importante membro de organização criminosa atuante e que age no estado do Pará. Obrigado por estar atualizando e parabéns à GCCO por essa prisão, porque ele então é acusado de nada mais nada menos que um latrocínio, ele matou e roubou. E veja que do Pará, onde é que ele veio buscar abrigo, né? E quantos iguais a senhora e o senhor acham que tem aqui nesse Mato Grosso que saíram de um estado de origem cometendo barbáries e vieram para cá achando que não vão ser encontrado? E o contrário também, né? Quantos aqui cometem crime em Mato Grosso e vão buscar abrigo, sabe-se lá, em outros lugares desse país?